Então o Cristiane vai perguntar para o Rafael sobre... Tem a mão. Só falta eles. O Carlão respondeu não. Sim, mas a Cristiane... O Carlão respondeu não. Porque... é, não, está certo ela. Está certo, está certo, está certo. Não, mas o Carlão já perguntou. Para ficar certo... Sim, mas para ficar certo vai ter que ser a Cristiane e o Rafael. Depois o Rafael termina com o primeiro, que foi o Carlão. Então a gente só vai sortear o tema. Cristiane para o Carlão. Para o Rafael. É. Educação. O Cristiane pergunta para o Rafael. Professor Rafael, você está perguntando, além da sua visibilidade, o que você tem em plano de governo para a educação? Como é que seria vista a mulher, na sua visão, à frente dessa educação? Nós falamos aqui que hoje o caráter do indivíduo, a sua formação é de 0 a 6 anos. Nós falamos aqui de bandeiras femininas, né, à frente, da visão feminina, do novo olhar feminino. Como você vê a mulher nesse papel hoje dentro da educação? Bom, Cristiane, boa noite. Parabenizar a sua pergunta, muito importante. Principalmente pelo respeito que tem pela sua candidatura, se é uma candidatura feminina com a vice-feminina. dizer que a primeira coisa que a gente tem que pensar é transformar a educação numa máquina produtora do respeito à mulher, a partir da experiência de sala de aula. Para que a mulher possa ser respeitada em todos os âmbitos. não basta a gente pensar no respeito da mulher dentro do processo educativo somente, mas como a educação pode transformar todo o quadro de respeito à mulher da sociedade. A mulher que não tem sido respeitada no processo político, quando é colocada de lado. A mulher que não tem sido respeitada nas composições de governo. A mulher que não tem sido respeitada nos seus direitos e na sua dignidade. A gente quer, de modo geral, Cristiane, no que se refere a governo, antes de falar de educação rapidamente, dizer que nós procuraremos fazer uma divisão equônima entre homens e mulheres ocupando os principais setores de gestão da cidade. Para que a mulher tenha a possibilidade de mostrar aquilo que ela sempre teve, mas que muitas vezes foi tolida. Que é a sua capacidade de gestão, sua capacidade administrativa. E no que se refere à educação. Levar para a sala de aula projetos que, inclusive, eu já apresentei como vereador e que foram aprovados. Que é trazer para o município um programa estadual que é o Lei Maria da Penha vai à escola, ensinando e ajudando e conversando com os alunos, pais responsáveis, sobre o papel da mulher na sociedade. E o projeto de lei que obriga a prefeitura a divulgar em todas as suas peças publicitárias as mensagens de combate à violência contra a mulher, com o número de telefone. São pequenas medidas que podem e devem ser implementadas no governo de dois anos e meio para que nós possamos reduzir esse sangramento histórico que é a colocação da mulher em segundo plano. Um erro histórico que se estende ao longo da nossa vida política em Cabo Frio. A mulher que nunca conseguiu assumir a prefeitura de Cabo Frio, nem a presidência da Câmara. A mulher que conseguiu ter mandato de vereador só nos anos 80 do século XX e que isso não foi, obviamente, por falta de competência. Pelo contrário, por machismo e falta de caráter dos homens elitizados que durante todo esse tempo assumiram o poder no governo de Cabo Frio e na cidade de modo geral. É isso que a gente quer romper. Eu quero ser um prefeito que governe com as mulheres e para as mulheres. Thank you very much. Aplausos Obrigada.